Fala galera, aqui é o Botucrabalterplay com mais um vídeo de last day galera, estamos aqui para fazer uma invasãozinha aqui galera, sensacional assim, espero que ela seja sensacional, tão sensacional com quem está se esbaldando aí ganhando dinheiro no tiktok kawaii galera, porque se já estava bom antes agora está melhor ainda, porque eles estão com a promoção sensacional tiktok pagando 80 conto para cada amigo, e se você convidar 15 amigos você também ganha 1270 reais, então baixe na descrição galera, mas tem que entrar com o código de convite depois de baixar, o kawaii galera está pagando 60 conto para cada convite, então baixe os dois aí galera e entre com o código de convite, e se eu conseguir estacionar aqui ó, porque está doido, o tamanho dessa mofoca também né, galera já começamos, ó tem um gerador na moto, o gerador da moto a gente consegue levar, o que está na base não, porque tem limite né, para estar levando o, para estar, a quantidade de gerador que você tem na base, só que esse limite ele não reconhece quando eu pego de outra moto, é viajera demais, então a gente vai colocar aqui na nossa motocona aqui grandona ó, que parece uma árvore de natal, e já vamos pegar a garrafinha aqui ó, e encher gasosa, e rapaz, então essa base aqui deve ser boa hein, essa base tem boa, agora a diferença entre a base ser boa e eu achar o winter bom, aí é complicado hein, aí fica difícil, vou mexer o tanque aí ó, achar bastante meu filho, essas balda aí, e vamos lá, vamos pegar, acho que tomara que dê tudo ó, aqui vai dar para pegar tudo, não tem que ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando ó, quanta certinha véi, aí sim, aí fica sensacional, tá tranquilo aqui ó, vamos olhar, olha rapaz, o tanto de porta, tanto de porta, será que é daquelas bases que aparece a torreta aqui, será que aparece a torreta aqui, hum, ó, cara, o tanto de porta que tem nessa base, meu Deus do céu, meu Deus do céu, aí depois de 3 horas, eu consigo rodar tudo aqui ó, ó, pelo menos não tomei nenhuma torreta, se eu gosto de me basear pelas portas, mas aqui não vai ser difícil, ó, tem um baú aqui, cara, acho que eu vou explodir aqui para cima, que está mais próximo do meio, tá, vamos fazer isso daí ó, achei que era um baú aqui, mas não é um baú não, também parei de levar o 4, tem alguma bancadinha ali que eu não consegui identificar, né, vamos pegar um C4 aqui ó, vou até levar minha moto lá para cima, ó, e apagou, não sei se vou conseguir estacionar ela aqui, né, hum, não sei se foi uma boa ideia trazer ela aqui, não, deixa eu sair, ó, deixou, achei que ele ia não deixar eu sair não, ó, vamos explodir aqui, torcer, passei aqui o ponto bom, hein, passei o ponto bom, ó, 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 tocapult, ih, rapaz, não demos sorte, hein, não tivemos sorte, minha nossa senhora, velho, esta base aqui é cabulosa, você tá louco, ó, agora vamos para o meio, 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 provavelmente eu vou ter que usar o C4, certo, né, bem provável, então vamos matar os zumbis aqui, ó, zumbis aqui, ó, já vi que tem um baú ali, já vi que tem um baú, agora os teca e os zumbis chegam aqui, vai ser complicado, vem cá zumbis, corre para cá, e o outro grandão aqui vai custar para chegar, hein, o outro grandão vai custar, beleza, vem cá, 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 Scout, dá a dentada. Beleza, beleza. Ó, achei uns baús aqui, ó. O que que tem? Ih, rapaz. Baúsão vermelho, hein? O que que tem no baúsão vermelho? Coisa boa, coisa boa, coisa boa. Hum, hum. Ô, velho. Não, não, não. Ah, na bancada não. Aí sacaneou. Eu tinha esperança no queba o baú vermelho ali. Sério. Ah, vai tomar no banho do dono dessa base, que deve estar fedorento. Esse cara deve estar fedorento, aí vai tomar ele banho. Ó, ó, ó. Ih, rapaz, um baúsão roxo, hein? Será que vai ser triste igual o vermelho lá? Ó, ó, o roxo aqui já foi mais feliz, hein? O roxo aqui já foi feliz. Tá vendo o zumbi? Então vem, zumbi. Vem aqui, porque eu tenho que dar muita volta pra chegar no sextão. Então pode vir aqui, ó. Vem aqui. Venha, 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 venha. Venha mais, venha. Venha, Luke. Venha. Venha mais, venha mais, venha mais. Venha mais. Isso aí, ó. Tá doido. Tá doido, tá doido, tá doido. Beleza, beleza. Vamos quebrar mais um e a gente vai caçar mais um local aqui pra ter baú, hein? A gente vai dar sorte. Ó, muito ferro, hein? Ferro é bom, galera. Ferro é bom. Ferro é bom, hein? Vamos quebrar aqui, ó. Vamos ver se tem sala pro lado de cá, hein? Acertado. Qualquer coisa, eu levo aqui os ferros. Já tô feliz com os ferros, hein? Olha isso. Olha o tanto de baú que tem aqui. Será que a gente vai achar coisa boa nesses aqui? Ih, rapaz. Eu nem vou quebrar mais lugar nenhum. Já vou ficar por aqui. Apesar que aqui tá indo bom, não, né? Porque ele tá indo bom, não, velho. Ah, mentira. Aqui é tudo vazio, é? Ah, sacaneou, velho. Sacaneia assim, não. Ah, aqui não vai ter coisa boa, não, velho. Ó, eu fiquei preso aqui. Ó, o zumbi já tá aqui, velho. A horda já está aqui. Você tá mudando. Vai, para de bater, não. Parou de bater ali, que eu não entendi, velho. Como que pode a coisa dessa? Eu não compreendi isso. Ó, vem zumbi, vem zumbi. Vem cá, zumbi. Vem cá, zumbi. Vem cá, zumbi. Ó, esse carro, tia, ó. O outro entrou na frente. O outro entrou na frente, velho. Por que que você entrou na minha frente? Não entre na minha frente. Vamos aqui, ó. Quebre, ó. Quebre, 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 quebre. Detone. Ah, sacanagem. Será que aqui vai ter baú? Será que já tá com a de barulho, né? Ah, tem um baúzinho. Ó, eu vou quebrar esse roxo, hein? Deve ter um negócio de roupa, né? E, rapaz, sarau, não foi bem bigão, não. Hum, ficou na pontinha. O carvão. Carvão é quero, hein? Carvão eu quero. Vamos, vamos, vamos tacar na minha moto aqui, galera. A gente ainda vai tentar abrir uns baúzinhos, né? Mas aí, bigão, vamos tentar abrir esse lado de fora de jeito nenhum, né? Ó, coloca aí... Você, 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 você... E pode pôr você aí, ó. Beleza, ó. Já conseguimos trazer ainda a hora. Eu quero aquele tanque de ferro que tem lá, ó. Então qual vai ser o esquema que a gente vai fazer? Então a gente tem uns ferro. Peraí, agora eu tô perdido aqui. É um labirinto. Não, não, não. Nossa senhora, quase que deu 100% ali. Deixa eu tirar esse estranho daqui, ó. Não vai ficar batendo? Ah, você vai vir pra cá, tá? E eu vou comer você. Porque você não vai, não. Ó, aqui o ferro, galera. Qualquer coisa, eu vou vir aqui, ó. Vou clicar em pegar tudo. E vou pegar esses ferros ali, ó. Ok? E aqui tem carvão. Ok. Então, dê aqui, ó, que eu vou quebrar mais dois. Ó, tem que vir aqui e pegar os itens, beleza? Na verdade, eu vou fazer isso aqui, ó. Que esse facão também não vai, não. Ó, vamos quebrar dois baús aqui, ó. Provavelmente não vai vir coisa boa, né? Ó, vou quebrar aqui você e você. Ah, já, 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 já. Veio 100% do Big One. Ah, não vai dar pra quebrar outro não, que o Big One já vai estar aqui, ó. Ah, que sacanagem. Então pega ferro aí, ó. Peguei um tanto de ferro. Peguei um tanto de ferro. Tentado. Ih, rapaz, quase fui pro lado errado. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Quase, eu fiquei travado ali, velho. Você tá muito doido. Sai fora. Bora. Que que é isso? Basezinha ali, cheia de coisa. Mas com sempre coisa, ó. Eu gosto de ferro e gosto de carvão. Eu peguei os itens bons da moto. Então eu vou considerar aqui uma ótima base. Deixa nos comentários se achou. Eu sou o Balto. A gente vê no próximo vídeo. Se você quer ganhar mais de 100 reais por dia vendo vídeos no celular, então não pule esse vídeo. Esse é o meu saldo que eu fiz somente essa semana vendo vídeos no aplicativo Kawai. Se você também quer ganhar dinheiro, clique no link que vai estar aparecendo. Você vai entrar na página do Kawai, clique em copiar o código, depois clique em baixar Kawai pra ganhar dinheiro. A primeira vez que você for entrar no aplicativo, entre com a sua conta da Google Play e depois cole o código copiado anteriormente pra você já começar ganhando 1,80. Veja no mínimo 3 minutos de vídeo por dia, você vai estar ganhando moedas que podem ser trocadas por dinheiro de verdade. Você também pode ganhar até 12 reais, galera, por cada convite que você faz por um amigo usando o seu código. Depois é só sacar o dinheiro na sua conta, galera, e ser muito feliz. Para mais dicas e informações, entre no meu canal do YouTube, Dicas do Balta. Muito obrigado e vamos ganhar dinheiro.